Música 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 Vigar é mesmo assim, nunca a vida é sem fim, só a salva-me com fé. Vigar é mesmo. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?